Mega revisão agora, hein? Vale a pena ver esse videozinho completo. Vamos lá, né? Se você tiver uma paciência aí, vamos ver tudo sobre memoriais agora, tá? Uma das peças mais importantes que nós temos na segunda fase da OAB pra quem tá fazendo a prática de penal, tá bem? Isso aqui é bem legal, bem interessante, porque ele sedimenta todo o conhecimento que nós temos sobre a teoria do crime e teoria da pena. Tudo isso aplicado, assim, de maneira bem, 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 bem profunda na segunda fase da OAB, tá tranquilo? Olha só a importância do contexto fático aqui. Vamos lá, é o seguinte, as delegações finais nós vamos fazer sempre após a resposta à acusação. Então, você teve lá o oferecimento da denúncia, o recebimento da denúncia, a aceitação, aí você tem a resposta à acusação. Se você não conseguir a absolvição sumária pela resposta à acusação, você adentra lá na audiência de instrução. Então, você faz o que? O pedido do salário-juiz. Caso a vossa excelência não entenda pela absolvição, pela rejeição liminar da peça acusatória ou pelo acolhimento de alguma das unidades trazidas, de acordo com o artigo 564 do Código de Processo Penal, se não for apolhido nenhuma dessas teses na resposta à acusação, a gente vai ser encaminhado aqui para a segunda fase, perdão, você vai ser encaminhado lá para o memorial, na audiência de instrução, debates de julgamento. Então, se não for possível absolver, se não for possível apolher a extinção da punibilidade, você vai ter o que? Pelo menos a oitiga das testemunhas na audiência de instrução, debates de julgamento. E, infelizmente, algumas vezes esse debate não é suficiente. O tempo dele você não consegue resolver. Vamos supor que tenhamos oito réus e cada um deles seja chamado oito testemunhas. Nós temos oito testemunhas no procedimento ordinário. Como é que a gente vai lembrar de 64 pessoas falando e fazer o debate oral? Não dá. Então, você tem que fazer de maneira escrita, debates escritos. 403 parágrafos terceiros se não tiver necessidade de novas diligências. 404 parágrafos únicos se tiver necessidade de novas diligências. Fala, Xande. Beleza? Sucesso aí. Força, cara. Força e fé que vai chegar a tua hora. Então, depois que você descobre a fundamentação, ele faz o endereçamento. É claro, lembrando que no endereçamento não se discute competência. No endereçamento não se discute competência. Então, se eventualmente o juízo é incompetente, vamos supor que isso foi um crime doloso contra a vida e está na vara criminal. Foi um crime doloso contra a vida, mas está no juizado pessoal criminal. O juízo é incompetente? É incompetente. Mas você vai endereçar para quem? Para ele. Você vai endereçar para aquele juiz incompetente. Porque no endereçamento não se discute competência. Você pode até eventualmente depois alegar. Você pode até alegar uma incompetência lá nas preliminares. Mas no endereçamento não se discute competência. Bom, você vai para a qualificação. Fala, José da Silva. Já teve o juiz de qualificado nos autos e que contente com a cozinha pública. Vem por intermédio do seu advogado, com progressão anexa, abastecinado, as coisas tais. Apresentaram alegações finais por meio de memoriais com base no artigo 403, parágrafo 3º ou 404, parágrafo 1º. Beleza? Lembrando que se nós tivermos um procedimento ordinário. Bom, aí você adentra nas seguintes situações agora. Conta o fato. Vai para o preliminar. Nós tratamos bastante de preliminares lá em resposta à acusação. Aí você adentra no mérito. Só que o mérito, nós tivemos também uma aulinha sobre as principais teses de mérito. Então, vamos adentrar agora nas principais teses de mérito, mas as subsidiárias de mérito. As teses subsidiárias de mérito. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira fase da 203 da pena do sistema do Nelson Gria, do artigo 68 do Código Penal. Isso é bem legal. Olha as coisas que os caras pensavam sobre como eu vou dosar a pena. Você começa com uma parte bem geral na primeira fase. Na segunda, fica um pouco mais restrita. E na terceira, realmente, é a parte especial do Código Penal, que vai ser tratada para você verificar se realmente vai aumentar ou diminuir a pena do réu. Bom, primeira fase. O que nós temos de interessante aqui? Na primeira fase da 203 da pena, você vai ter, tecnicamente, a análise da pena base, para que ela seja exasperada. Você vai levar em consideração o tal do bandido bom, bandido mal. Bandido bom, bandido mal. É uma coisa que sempre que eu digo aqui, que é levada em consideração na 203 da pena. As circunstâncias do crime, as circunstâncias do agressor, circunstâncias da vítima. Todas essas circunstâncias judiciais. São oito circunstâncias judiciais que tem na primeira fase da 203 da pena. Oito circunstâncias judiciais. Beleza? E aí o juiz vai analisando. O que ele leva em consideração? Bandido bom ou bandido mal? Qual que é o bandido bom? Bandido bom é aquele cara que coloca uma arma na cabeça do teu filho e fala o seguinte, ô, passa o carro aí, senão eu mato o seu filho. Bandido bom. Nossa, esse bandido é bom? É bom? Porque o mal é aquele que enfia a arma na boca do teu filho. Segura no cabelo dele, segura ele para cima assim, e fica brincando com um gatilho dentro da boca do seu filho. Esse é o bandido mal. Então você verifica que as circunstâncias concretas do crime, elas podem sim fazer com que a pena seja exasperada na primeira fase. Você pode elevar o conteúdo, o valor da pena na primeira fase, de acordo com as circunstâncias concretas do crime. O que embasa isso, a suma 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Agora, olha só. Circunstâncias abstratas do crime não podem servir de exasperação de pena, não podem elevar a pena na primeira fase. Por quê? Porque matar alguém, muito embora seja feio, a pena do Código Penal, o preceito secundário do Código Penal já estabelece que é de 6 a 20 anos. Se fosse para ser de 4 a 20 anos, ou de 4 a 18, o legislador iria prever de 4 a 18, de 6 a 20. O legislador iria prever, certo? Ele iria prever. Só que como ele previu de 6 a 20, se a previsão legislativa já é de 6 a 20, então é de 6 a 20 quando você mata alguém. Matar alguém é feio, beleza? Então, o cara matou alguém, só. Ele é totalmente bonzinho, totalmente bons antecedentes. Em quanto tempo que vai ficar a pena dele na primeira fase? 6 anos. Mas ele matou alguém é feio. Então, é isso mesmo, 6 a 20 anos. E vamos supor que você seja uma pessoa muito desgraçada, tremendo fila da puta, ele fez um monte de coisa ruim. Na segunda fase, qual que é o máximo que pode ficar? Vai ficar no máximo de 20 anos, tá? Porque o juiz na primeira e na segunda fase, ele está completamente vinculado à pena em abstrato. A pena abstrato é aquela que você não tem a concretude da mesma. Ou seja, de 1 a 4, de 2 a 8, de 6 a 20, de 12 a 30, de 3 a 10, certo? Todas as penas, todos os preceitos secundários vão variando, tá? Mas eles variam dentro da primeira e da segunda fase e a suma 2, 3, 1 do STJ que estabelece isso daí, tá? Anota 2, 3, 1 do STJ. Sabe quem faz segunda fase? Sabe que não precisa anotar quase muita coisa, porque os próprios vadimecos específicos, eu estou sem algum aqui, tanto do Nidal, que é um curso maravilhoso, quanto do Giovanni Moraes, até do Jus 21, Patrícia Mussolini, Damásio, Ana Cristina do SERS, enfim, tudo quanto é curso de segunda fase do AB, eles têm os vadimecos próprios deles. São todos bons, já são anotados, então você não precisa se preocupar com essas anotações. É muito importante que você tenha um vadimeco direcionado, tá? Isso faz com que você tenha mais facilidade na hora da prova. Imagina um vadimeco que tenha todas as súmulas, inclusive tributárias, administrativas, de constitucional. Como é que você vai fazer uma prova dessa? Súmulas de direito civil. É muito mais difícil de você fazer a prova. Então, um vadimeco com súmulas direcionadas é bem melhor. Por isso que é importante que você tenha um vadimeco sim, realmente, para a sua segunda fase específica, tá? Mas, voltando no caso concreto aqui. Eu disse que circunstâncias abstratas não podem servir de fundamento para você elevar, exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, certo? Agora, quando você vai para a segunda fase, dentro da segunda fase nós temos agravantes e atenuantes. Agravantes do artigo 61 e 62 do Código Penal. No 63 nós temos a menção do que é residência. No 64 você tem o período depurador, que é aquele período de 5 anos após o cumprimento da pena. No 65 nós temos as atenuantes da pena. Então, você tem 61, 62, 63, 64, 65, tá? O 67 você menciona sobre o sopesamento das penas, né? Quando eu tenho a concomitância de um agravante e de um atenuante. O que é que eu faço? Com a concomitância de um agravante e de um atenuante. O que é que eu faço? Vai prevalecer aquelas que tiverem previsto no artigo 67. Preponderam-se as circunstâncias da pessoa em si. Por exemplo, a reincidência é uma preponderância. E a confissão também. Só que a confissão não tem súmula dizendo sobre a sua preponderância. Então, é um entendimento dos tribunais superiores. Os tribunais superiores, tá? Que tecnicamente eles entendem, né? SDF, STJ entendem que a reincidência ela prevalece, a confissão prevalece, a senilidade prevalece e a menoridade prevalece. Não é a menoridade penal. É assim a menoridade abaixo de 21 anos. Porque se o cara comete um crime, né? Só que ele tem menos de 21 na data do fato ou mais de 70 na data da sentença. Consequentemente, ele vai ter o benefício da atenuante na segunda fase da dosmetria. Beleza? Bom, galera que tá acompanhando até agora, se tá ouvindo até agora, porque realmente tá ouvindo tudo, né? Então, quem tá fixo aí vendo tudo, gente? Quem tá fixo vendo tudo? Presta bastante atenção que vai valer a pena essa revisãozinha, tá? Se você tiver um colega que tá fazendo a segunda fase do AVI Penal, já tenha recentemente comprado um curso online, pede pra ele assistir essas revisões aqui que vai valer muito a pena pra ele. Vai valer a pena. Se tiver dúvida, deixa aí que a gente vai tirando uns poucos. Beleza? Vamos lá. Bom, é bem interessante também a símula 444 do STJ. A símula 444... Fala aí, ô Fernando. Valeu, obrigado aí por estar acompanhando, tá? A símula 444 do STJ estabelece aqui. Enquerdos policiais e sentenças condenatórias não servem de influência para agravar a pena. Não servem de influência para aumentar, para elevar a pena. Não servem. Por quê? Porque sentenças condenatórias não têm o respeito ao princípio da presunção da inocência. Presume-se inocente enquanto não houver o trânsito em julgado. Essa é a ideia. Presume-se inocente enquanto não houver o trânsito em julgado. Beleza? Bom, é a símula 444 em base a isso. Lembrando também que atos infracionais realizados pelo menor não servem de fundamento para elevar a pena na primeira fase da desimetria da pena. Beleza? Não servem. Então, os atos infracionais, o máximo que eles podem fazer é servir para piorar lá no ECA. O cara teve um tipo de benefício, no ECA de repente tem outro tipo de benefício. Um benefício não tão elevado quanto o primeiro, se ele não fosse residente mais lá no ECA. Aqui no processo penal, atos infracionais realizados pelo menor não servem de fundamento para você agravar a pena, nem exasperar a primeira fase, nem aumentar a terceira fase. Não servem para isso. Beleza? Bom, outra coisa importante é que na segunda fase nós juntamos... Olá, Lacerda, tudo bem? Beleza? Isabela, que legal que você está acompanhando aí. Bom, vamos que vamos. Aqui estamos tratando da segunda fase de penal, algumas coisas sobre as teses e pedidos subsidiários de mérito nos memoriais, nas delegações finais por meio de memoriais. Beleza? Bom, não dá para a gente tratar tudo aqui, óbvio, mas dá para tratar grandes toquinhos bem legais, bem interessantes aqui, tá? Bom, uma coisa bem legal é o seguinte, lá no artigo 65, inciso 3, a linha D, está escrito que a confissão tem que ser espontânea. Então, na segunda fase, uma das preponderâncias da segunda fase, na dosimetria, quero dizer, é a confissão espontânea. Espontânea é quando você fala, não, eu acho que não vou confessar. Você vai lá, você espontaneamente tem essa ideia. Só que, se não for espontânea, tecnicamente, se alguém falou, vai lá confessar, rapaz, aí você iria, não seria uma confissão espontânea. Mas, independentemente dela ser espontânea ou não, a súmula 545 do STJ estabelece que, mesmo ela não sendo espontânea, ela vale. Se o cara confessar, se a confissão servir de juízo de valor para o juiz, para o magistrado dosar a pena, se a confissão servir de juízo de valor para o magistrado dosar a pena, ela vai servir para atenuar na segunda fase, certo? Não precisa ser uma confissão espontânea. Isso é bem legal e é bem fácil, como tudo na língua portuguesa, tá? Outro detalhe, outro peguinho bem legal é sobre a reincidência, tá? Eu não vou explicar aqui a reincidência porque eu gosto de explicar com um mapinha. Mas vou só mencionar aqui que a reincidência é quando você comete um novo crime após o trânsito julgado de um crime anterior. Então, se você tiver um trânsito julgado hoje, tá? E você cometeu um crime amanhã, o dia que você for julgado nesse novo crime que você cometeu amanhã, você será reincidente nele, beleza? Agora, vamos supor que você cometeu um crime o mês passado e o mês retrasado. Dois crimes há um passado. Um deles se transitou julgado hoje e a sentença conectória de outro veio amanhã. Nesse crime de amanhã, você só terá maus antecedentes, você não será reincidente. Porque para que você seja reincidente, você tem que cometer um novo crime após o trânsito julgado de um anterior ou cometer no período depurador. O período depurador é aquele período que eu mencionei, tá? No artigo 64 do Código Penal, inciso 1, tá? Menciona isso daí do período depurador. Se o cara cometer um crime neste período da pena ou do período dos 5 anos após o cumprimento da mesma, ele vai ser reincidente. Qualquer coisa, diferente disso, ele será maus antecedentes, tá? Possuirá maus antecedentes, beleza? Bom, essa é... Não, o contexto então é o seguinte. Quanto que é maus antecedentes, Rafael? Maus antecedentes é quando não for reincidente e tiver um trânsito julgado a respeito do assunto, beleza? Bom, por fim, eu tenho aqui a terceira fase. A terceira fase é a parte específica do Código Penal. A parte específica do Código Penal. Então, não dá para a gente citar todos os casos de aumento e diminuição de pena. Mas uma coisa bem interessante é que nós temos o seguinte. O aumento de pena, tá? O aumento de pena, ele vai ser feito, por exemplo, com o caso de roubo majorado. Tem várias circunstâncias de roubo majorado. Então, nós temos aumento de pena. Nós vamos ter também com o estronato majorado. O estronato feito contra o INSS, uma aposentadoria. Aumento de pena, certo? Um roubo que eu acabei de mencionar. Então, outro caso aqui. Emprego de arma de fogo no crime de roubo. É, emprego de arma de fogo. Então, se o cara foi condenado por um crime lá, né? Com emprego de arma, com faca. Com faca. Faca não é arma de fogo. Faca não é arma de fogo. Só se for uma faca do Jedi. Aí ela... Aí pode ser que seja arma de fogo, né? Mas ninguém tem arma de Jedi aqui. Então, é só se for um 38 mesmo, um 42. Ou sei lá qual tipo de arma de fogo que venha a ser, né? Mas, enfim. Uma coisa interessantíssima que eu acho que vai valer a sua presença até agora. É o seguinte. Vai valer muito. Ó, Lucas. E aí? Beleza? Ô, Lucas. Você vai assistir esse negócio de penal, cara? Tô negócio é física. Mas acompanha aí, Lucas. Acompanha aí. Vai valer a pena. Beleza? Valeu. Aí outro Lucas, parceirão. Lucas de Cardoso aí. Muito feliz, Lucas. Você sempre acompanhar aqui. Sempre que você precisar, cara. Sempre que você precisar. Cola aqui porque tô aqui pra dar a força que você precisar. Beleza? Vamos que vamos. Bom, então é o seguinte, gente. Eu quero explicar uma coisa sobre a terceira fase. Eu quero explicar sobre a tentativa. A tentativa, ela vai alterar os patamares mínimos e máximos da pena. Os patamares mínimos e máximos. Então, olha só que coisa interessante. A pena se ela for de 3 a 10. Deixa eu tentar escrever aqui. Uma pena de 3 a 10, tá? Uma pena que seja de 3 a 10. Aqui, como tá de frente, não dá pra ver. De 3 a 10. A pena mínima do crime de aborto é de 3 anos. A máxima é de 10 anos. Esse crime, se cabe suspensão condicional do processo? Pra quem não sabe, suspensão condicional do processo é um benefício que nós temos lá no artigo 89 da lei 9.099. E é um benefício que se aplica, inclusive, aos crimes que não são de competência do GCRIM. Essa informação é muito maçante, muito conteúdo numa frase só. Mas leia aí que você vai conseguir entender, tá? Então, olha só. Então, o crime de 3 a 10. Um crime cuja pena abstrata seja de 10 a 10 anos. Tem o benefício da suspensão condicional do processo que acontece, né? Cujas crimes cuja pena mínima sejam iguais ou inferiores a um ano. É óbvio que não, né? 3 a 10, não tem. Você tá louco? Não tem. Então, olha só que legal. Quando você tem o cometimento de um crime, não na modalidade consumada, mas sim na modalidade tentada, na modalidade tentada, o que que acontece? Se for tentado, meu irmão, se for tentado, não é consumado. Então, se você vai tratar uma pessoa que cometeu um crime consumado, igual uma pessoa que cometeu um crime, mas não foi consumado, foi apenas tentado, você vai tratar igual? Não vai. Mas, Rafael, eu não vou tratar igual no final, é no começo também que você vai tratar diferente. Você vai tratar diferente desde o começo. Os crimes de 3 a 10 anos não tem suspensão condicional do processo. Mas, se for tentado, nós temos a diminuição na terceira fase, no caso, no artigo 14 do Código Penal, de 1 a 2 terços. De 1 a 2 terços é a diminuição que você faz. Então, se você pega 3 anos e tira 2 terços, sobrou 1 ano. Ou 1, 2. Sobrou 1 ano. Certo? 1 ano, nós temos a possibilidade da suspensão condicional do processo. 1 ano, você tem a possibilidade da suspensão condicional do processo. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Então, os crimes tentados e os crimes consumados. Um crime de pena abstrata de 3 a 10 anos não tem direito à suspensão condicional do processo. Salvo se for tentado. Porque, se for tentado, tecnicamente, eu já pego abstratamente a frase que eu anotei aqui. Alteram patamares mínimos e máximos a diminuição das três fases da pena combinada do delito. Consequentemente, influencia em suspensão condicional do processo, inclusive a competência do julgamento. Porque a pena máxima tem uma alterada. Vamos supor que um crime tenha lá a pena máxima de 2 anos e meio ou de 3 anos. E você tira 2 terços, vai cair para 1 ano. Ou, sei lá, 1 ano e 6 meses, 2 anos. Aí, a competência do G-Crim. Então, você influencia tanto na possibilidade da suspensão do processo, quanto na mudança da competência do juízo. Beleza? Bom, é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei agora? Alguma dúvida? Alguma certeza? Certeza não, né? Porque o direito, ele é cheio de incertezas. Ele é feito de incertezas. É a área de humanas, não é a área de exatas isso aqui. Então, por isso que ele é cheio de incertezas, tá? Bom, então, essa foi a base que eu mencionei aqui sobre as três fases da 2003 da pena nas delegações finais feitas por meio de memoriais, tá? Só um aderir aqui, mas uma coisa bem curiosa. É que nos procedimentos especiais, inclusive no tribunal, inclusive na lei de drogas, ou no procedimento sumaríssimo, não tem previsão legal de memoriais feitos e escritos, tá? Mas você utiliza aí um adendo 394, parágrafo 5º, para que os procedimentos especiais façam justos ao benefício da alegação final por meio de memoriais de maneira escrita. Beleza? Isso é bem legal. Bem legal. E fácil, como tudo na língua portuguesa. Beleza? Lembrando que no memoriais nós temos dois debates. Perdão. No tribunal do juro nós temos dois debates. Um debate é feito na primeira fase e outro na segunda fase. O debate que é possível ser feito de maneira escrita é da primeira fase, porque na segunda fase é obrigatório o debate oral. Na segunda fase é obrigatório o debate oral. Não tem debate oral na segunda fase do tribunal do júri de maneira escrita. Não tem. Beleza? Isso é fácil, isso é tranquilo. E aí, só para finalizar, as teses, né? Teses e pedidos. O que eu peço quando eu tenho uma anulidade, Rafael? Quando você tem uma anulidade, você pede uma anulação. Rafael, o que eu peço quando eu tenho a extinção da punibilidade? Quando você tem a extinção da punibilidade, você pede para declarar a extinção da punibilidade. Salvo se você tiver a resposta e a exceção. Porque na resposta e a exceção nós temos o 397, inciso 4, que menciona que a extinção da punibilidade é uma causa para absolvição sumária. Isso na resposta e a exceção. Então, a extinção da punibilidade na apelação dos memoriais é causa de declaração da extinção da punibilidade. Na resposta e a exceção é caso de absolvição sumária. Beleza? Bom, desclassificação é uma tese dos memoriais. Você não tem artigo para fundamentar a desclassificação. Na verdade, a não ser que seja o próprio artigo do crime em si. Um furto qualificado, quando você quer desclassificar para simples, você vai mudar toda a pena dele, né? De 2 a 8 vai mudar para 1 a 4. Então, um furto qualificado, quando você desclassifica para furto simples, você vai fundamentar, inclusive, isso. Falando ao juiz, de acordo com o artigo 155, parágrafo 4, inciso tal, quando o crime emprega a chave falsa, ele comete o crime de furto qualificado. Ora, João não estava com o emprego de chave falsa. Era a própria chave que ele tinha do local. Então, consequentemente, não deve ter a qualificadora dita por douto e procurador de justiça. Pelo douto e promotor de justiça. Certo? Então, você alcança a desclassificação. A desclassificação não tem dispositivo legal específico, salvo se for no Tribunal do Júlio, que aí realmente tem o 415, né? Que é a menção da desclassificação, beleza? Mas isso é tema de outro momento. Aí, por fim, a parte da dosimetria foi a que eu tratei aqui. A parte da dosimetria foi a parte que eu tratei aqui, beleza? Pela base do mínimo legal, de acordo com o artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, nós temos o quê? Circunstâncias agravantes e atenuantes. Agravantes e atenuantes, beleza? 61, agravante. 62, agravante pelo concurso de pessoas. 63, explicando o que é reincidência. 64, explicando o que é período depurador. 65, atenuantes. 66, não lembro. 67 é a menção sobre a preponderância, no que prepondera na dosagem da pena na segunda fase, se você tiver circunstâncias objetivas e subjetivas. Prepondera-se as circunstâncias subjetivas. Igual no videozinho aí, um pouquinho mais pra tarde, você vai ver que se você tiver uma confissão e uma reincidência, as duas se compensam e empatam. O juiz não aumenta e nem diminui, beleza? Muito legal, pessoal. Manda coraçãozinho aí, pessoal. Vocês estão acompanhando, ó. Ao vivo aí, várias pessoas acompanhando. Fico muito feliz. Muito obrigado aí pela participação. Espero que esteja agregando valor, tá? Que você não esteja perdendo seu tempo, tá? Porque eu fico muito feliz se eu puder passar algo de novo pra você. Qualquer peça, pessoal, que vocês quiserem, dúvidas. Como escrever o mérito, tá? Eu vou lançar uns videozinhos aqui de como escrever o mérito. As pessoas têm muita dificuldade de como escrever o mérito. Mas existe uma técnica de dissertação pra que você consiga escrever o mérito sem nem pensar a respeito do assunto, tá? É simplesmente que você lembrar sobre a premissa maior e premissa menor. A premissa maior é a tese. A premissa menor é a adequação. É a junção do fato à norma prevista no código penal. E aí você faz a subsunção, tá? A subsunção. É, não, mas vai chegar a tua hora. Só que ele está se dizendo. Vai chegar a tua hora, fica tranquilo. Olha, inclusive isso aqui, isso aqui é o fundamento pra você gabaritar a prova de penal na primeira fase, na próxima. Tá? Eu estou aprofundando aqui em um dos assuntos. Então, se você pegar o raciocínio, né? Todos esses dias à noite, vou gravar aqui essa parte, né? Das revisõezinhas da prova. Se você pegar isso aqui, você está tranquilo. Está tranquilo no caso completo. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui é o fundamento pra você gabaritar a primeira fase. Penal e processo penal, cara, é muito fácil se você tiver o acompanhamento. Sai, Fernando. Cola aqui. Fico muito feliz de você vir pra cá, cara. Muita gente vem pra cá fazer o presencial. É uma coisa, uma grande honra, porque as pessoas mudarem pra cá, ficar 40, um mês, dois meses aqui em Votoporanga fazendo um curso pra UAB, cara, numa época dessa, não é mole, tá? É muito gratificante, né? Numa época de cursos online mais bombando o mundo, as pessoas virem presencialmente aqui em Votoporanga, morar aqui, pagar pra ficar dormindo aqui. É muito legal isso aqui, tá? É muito legal. Beleza, gente? Então, foi isso que eu tenho de valor pra agregar pra vocês hoje aqui sobre os memoriais. Beleza? Por fim, eu sempre gosto de abrir uma página do livro que, independente de qualquer uma, assim, abre assim e aí você para. Ou assim, né? Pra não parar na minha página. Será que não faz? Né? Aqui, ó. Vamos lá. Sempre vamos ler. Trabalhar duro é muito importante, mas lembre-se de sentir o aroma das flores durante o dia. Ó, é uma frase que vem a calhar muito bem, porque o estresse, pessoal, ele influencia muito no seu nível de cortisol no corpo. Influencia muito, tá ouvindo, Gabi? Gabi que entrou agora. O seu estresse influencia muito no seu nível de cortisol no corpo. E a depender tanto de mudanças de cortisol para serotonina no seu corpo, hormônio da felicidade, da tristeza, o regaço, o nível de cortisol, tudo isso faz com que você tenha muitos problemas. A queda de cabelo é o menor deles, tá? A queda de cabelo é o menor deles. Você pode ter, inclusive, problemas depressivos e consistentemente. Isso faz muito mal, tá? Então, trabalhar duro é muito importante, mas lembrar-se de sentir o aroma durante o dia, cara. Você tem noção que é você parar um minutinho? Cara, eu achava isso aqui coisa de ridículo, né? Ah, pra que parar um minutinho? Cara, um minutinho, precisa dar um arremessinho. Eu vou jogar basquete, tá? Então, de vez em quando, ao longo do dia, eu paro aqui, vou no fundo, pingo a bola, um arremessinho, uma enterrada e tal. É muito bom, muito bom. Bom, sonhe, cantar olhe e mantenha sempre um senso de humor. E use gravata borboleta. É mais fácil abaixar para sentir o aroma das flores. Cara, adorei esse negócio da gravata borboleta. Eu não uso gravata borboleta. Eu vou aprender a usar gravata borboleta. Eu vou aprender. Eu acho muito chique saber fazer o nó de gravata borboleta. Meta minha, agora, é usar gravata borboleta. As pessoas acham ridículo, né? E eu acho muito bonito, porque eu não sei fazer. E eu vou aprender a fazer o nó de gravata borboleta. Beleza? Sempre deixando a mensagem. Tem muitas mensagens boas aqui. Muitas mensagens boas. Bom, gente, obrigado por ter participado. Fico muito feliz. Espero que tenha criado valor para você mesmo. Vamos juntos. Amanhã tem mais. E se precisar, estamos aqui. Avisa um amigo, avisa um colega que está tendo uma revisão aqui. E não é uma revisão superficial, não. Eu não fico falando de livro, de vender livro e o caralho a quatro. Eu vou direto aqui no ponto. Obrigado, Lacerda. Obrigado. Obrigado, Isabela. Fico muito feliz de você ter gostado. Muito feliz mesmo. Porque a minha intenção é assim. Eu sempre entrava em lives, cara. Em lives que o cara fala, fala, fala e não fala nada. Isso me enche o saco. Eu não tinha paciência para isso. Então, aqui, o conteúdo é assim. O que você pode até pedir é para eu repetir alguma coisa. Porque encher linguiça eu não vou. Eu não vou mesmo. O meu foco é não encher linguiça. Não quero encher linguiça. Eu tinha raiva de ficar vendo coisas que não tinham agregado valor. É lógico que a gente tem que fazer uma brincadeira, como a gente acabou de mencionar aqui agora. Como acabou já a live, já passei os pontinhos. Então, aí eu estou conversando uma coisa ou outra. Então, a encheção de linguiça é no final. No final, a gente coloca um queijinho ali para dar um pouco mais de sabor na linguiça. Uma linguiça coiabana é melhor do que uma linguiça normal. Beleza? Mas, enfim, gente. É isso. Escolham bons livros para que vocês possam ler. Aproveitar o conteúdo. Obrigado, Mariana. Algumas pessoas entraram aqui agora, assim, né? Só para dar uma olhadinha e tal. E essa olhadinha, se você tiver a oportunidade de ver o vídeo novamente inteiro depois, assista. Porque para quem está fazendo a segunda fase da B, vale muito a pena. E se você não estiver fazendo, ainda assim você vai ganhar um conteúdo aqui, ó. Não vou falar gratuitamente, não. Porque você está gastando energia para assistir isso aqui, né? Então, você vai gastar, você vai investir o seu tempo, a sua energia para assistir e acompanhar um conteúdo maçante. Não um conteúdo tão pejorativo, mas sim massivo, digamos assim, Gaia. Melhor dizendo, massivo. Conteúdo realmente que faça diferença no seu mundo dos estudos. Obrigado, pessoal. Só um recadinho aqui. Em Volta do Poranga vai ter um evento dia 9 de novembro, no próximo sábado, que é a respeito de concursos públicos. Qual que é a sua deficiência? O que te impede de ter passado num concurso público até hoje? Vai estar lá dois caras fodão lá. O Ranieri Nogueira e o Breno Dores. E eu vou estar lá participando coadjuvantemente. Beleza? Vai ter um evento super legal. Gostaria muito que você comparecesse. Custa R$97,00. R$97,00 é o sábado o dia todo. R$97,00. Se eventualmente você entrar em contato comigo, comprar comigo, fica R$50,00. Se você entrar em contato comigo, fica R$50,00. Mas o preço é R$97,00. Beleza? Grato pela companhia até agora, gente. Muito obrigado. E agora eu vou jantar, porque a prova do nosso cursinho aqui foi até... O nosso cursinho foi até às 10h45 da noite. Beleza? Obrigado, gente, da companhia. Fico muito grato mesmo. Não é demagogia. Beleza? É gratidão. Valeu, gente. Obrigado, hein? E taca de pau. Valeu! E taca de pau.